Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise e conforme eu falei na aula teórica, eu estou agora aqui para fazer a correção dos exercícios que eu pedi na aula 15. Espero que vocês tenham conseguido realizar os exercícios, pegar lá o livro, volume 4, para que a gente possa realizar essa correção, tudo bem? Vamos lembrar então quais são esses exercícios, página 30, exercícios 1, 2 e 3, ok? Vamos lá então? Primeiro exercício aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar. O primeiro exercício é da página 30, o exercício número 1. Esse exercício pergunta assim, a fotossíntese é importante para as cadeias alimentares, agora explique como ela se relaciona com o equilíbrio da concentração de oxigênio e de gás carbônico na atmosfera. Então vocês conhecem o processo da fotossíntese, como que ocorre para que esse equilíbrio seja mantido, né? Porque existe oxigênio, existe gás carbônico. A fotossíntese vocês sabem que ocorre durante o dia, né? As plantas realizam durante o dia em presença do sol. Então olhem lá o que acontece. Durante a fotossíntese ocorre a utilização do gás carbônico. As plantas absorvem o gás carbônico e produzem moléculas de alimentos, porque elas precisam desse alimento. Como resíduo, porque existe um resultado, né? A fotossíntese é uma reação química. Essa reação química existe um produto, que a gente chama de resíduo, né? Desse processo todo, dessa reação toda, ocorre liberação de gás carbônico para a atmosfera. Além do gás carbônico, a gente sabe que ela também produz a glicose, que é importante para que ela possa crescer. Tudo bem? Muito bem. O exercício dois, ele fala de uma tirinha. A tirinha diz o seguinte. Brotinho metido. Está olhando o quê? Aí já sei. Está pensando que vai virar uma super árvore. Produzir milhares de litros de oxigênio e salvar o mundo, né? Esqueça. As algas marinhas já nos superaram e ainda roubaram nossa fama. Aí ela diz assim. A personagem de Enroverva diz ao Brotinho que as algas marinhas produzem mais oxigênio do que as plantas. E roubaram a sua fama. Explique essa afirmação. Lembra que eu coloquei lá? Na verdade, as algas, elas produzem muito mais oxigênio do que elas. Elas liberam muito mais oxigênio do que elas precisam para elas. Por isso que elas são consideradas principais produtores de oxigênio. Justamente porque elas, ó, as algas produzem mais oxigênio do que utilizam na respiração. Já as plantas consomem parte do oxigênio que lhe deram para manter a sua respiração. Então, por isso que é considerado a alga. Ela está dizendo que as algas roubaram a sua fama, né? Porque elas acabam produzindo uma quantidade maior de oxigênio. Essa é a letra A. Na letra B, ela coloca assim. Por que a personagem de Enroverva diz que é possível salvar o mundo ao produzir milhares de litros de oxigênio? Isso por quê? Porque o gás oxigênio liberado pelas plantas é essencial para a nossa respiração. Ela é essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Incluindo as próprias plantas. Então, por isso que é possível sim salvar o mundo produzindo milhares de litros de oxigênio. O exercício 3, ele pede para assinalar a alternativa correta. Na letra A, ele diz assim. O gás em maior quantidade no ar é O. Lembra lá daquela quantidade que a gente achava que era o gás oxigênio? Não é. É o gás nitrogênio. Essa é a letra A. A letra B, ele pergunta assim. A combustão, combustão é queima, tá? Combustão é, por exemplo, queima de combustível dos carros. Queima da gasolina. A gente fala combustão da gasolina, tá? A combustão ocorre somente na presença de qual gás atmosférico. Qual é o gás que é importantíssimo para manter acesa a chama? Isso vocês devem lembrar. É o gás oxigênio. Muito bem. E a última, os processos que liberam o gás carbônico para a atmosfera são. Então, nós temos que tá liberando para a atmosfera o gás carbônico. Fotocíntese, a gente sabe que só ocorre durante o dia. Ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, a fotocíntese já não pode aparecer. Aonde tem fotocíntese, a gente já tirou, tá? Então, tiramos este, tiramos este, tiramos este. Então, por eliminação, já por eliminação, eu já descobri qual é a alternativa correta. Por quê? Porque eu sei que para liberar o gás carbônico, não pode ser o processo da fotocíntese. Então, sobrou como resposta aqui, decomposição, respiração e combustão. Tudo bem? Espero que tenham acertado, que tenham realizado aí a correção junto comigo. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!